Os policiais encontraram essa droga em uma comunidade rural que fica no município de Japurá, 744 quilômetros de Manaus. A droga estava escondida em uma região de mata fechada, a 800 metros da margem do rio Japurá. Eu converso agora com o doutor Paulo Maviniê, que é do Departamento de Investigação sobre Narcóticos. Esteve nessa operação 500 quilos de drogas, meio quilo, meia tonelada, que deixa de circular na capital amazonense, pelo menos, que é o principal destino dessa droga, provavelmente. Como é que foi essa operação? Fala pra gente, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Foi uma operação de difícil logística, porque a região do Japurá, ali acima do Japurá, é uma zona de faixa de fronteira. Então, trouxe todo um desafio para o sistema de segurança, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, que participaram da operação. Tivemos o apoio logístico do Exército Brasileiro, lá naquela região. E, em decorrer de investigações, nós conseguimos delimitar um perímetro onde a droga estava. Então, foi feito um rastreamento das equipes e nós identificamos alguns sinais na mata de que haveria tido acesso de pessoas ali. E foi feita toda uma varredura naquele perímetro, que durou três dias. E nós conseguimos chegar, efetivamente, no local onde estava esse entorpecente. Ele não estava enterrado, ele estava jogado em cima da mata, no meio da vegetação ali. Então, trouxe uma dificuldade para remover esse material também, mas a operação foi um sucesso. Infelizmente, não tinha ninguém no local. Possivelmente, eles estariam escondidos em algum outro ponto. As equipes fizeram buchas lá, mas não encontraram. E aí, essa droga toda foi trazida a Manaus para fazer essa apresentação e ser periciada aqui em Manaus. Agora, doutor, o Japurá tem sido uma rota alternativa de drogas, justamente porque o tráfego ali pelo Solimões está meio que interrompido. Já tem uma operação em andamento no Rio Solimões e o Japurá é alternativo. Como é que vocês vão fazer para também coibir que a droga entre ali pelo Rio Japurá? É, a gente monitora todas as rotas de tráfego, tanto do Içá, do Japurá, do Solimões, do Alto Solimões, Médio e Baixo. Mas, há um projeto aí do secretário de Segurança para que a gente possa montar uma base lá com lanchas para fazer patrulhamento se a gente conseguir inibir essa rota ali do Rio Japurá, que é uma rota que está bem aquecida, estão trazendo por ela muito skank aqui para abastecer o mercado e mandar para fora do Amazonas também. Então, essa operação é a primeira de muitas. Muito obrigado por suas informações. A operação que foi comandada pela Polícia Civil também teve o apoio da Polícia Militar, do Exército Brasileiro e da Marinha Colombiana. Essa droga é avaliada, que tem pelo menos meia tonelada, está avaliada em R$ 1,5 milhão de reais. Moraes Gislitaif, para o Bande Cidade.